E vamos agora aos Estados Unidos, em Nova Iorque, com o Eduardo Barão, porque ontem Donald Trump, ex-presidente, foi condenado, aliás, é o primeiro ex-presidente americano condenado em um júri. Bom dia, Barão. Olá, bom dia para você e para todo mundo também aí no Brasil. Pois é, Donald Trump condenado na acusação envolvendo o fraude fiscal. As 34 acusações que a promotoria de Nova Iorque colocou, elas acabaram sendo aceitas pelo júri. Foi muito rápido, muito mais rápido do que analistas estavam prevendo. Em dois dias, duas sessões, os jurados chegaram à conclusão de que Trump é culpado. Agora, a expectativa fica para o dia 11 de julho, quando o juiz do caso vai anunciar o veredito, que pode ser o pagamento de multa ou até mesmo a prisão. Mas a prisão é considerada uma possibilidade remota. Afinal de contas, o juiz vai levar em conta uma série de situações, por exemplo, a idade de Trump, ele não tem antecedentes criminais. De qualquer forma, é algo que pode mexer com a política aqui dos Estados Unidos. O ex-presidente, na saída, disse que a resposta vai ser dada nas urnas na eleição de novembro. Mas as pesquisas mostram por aqui que muita gente que votaria em Trump pode não votar agora após essa condenação. Por outro lado, ele tem uma base ainda muito forte. Ele vem liderando as pesquisas eleitorais aqui nos Estados Unidos. O Trump ainda está respondendo a outras três acusações na justiça dos Estados Unidos. Uma referente à invasão ao Capitólio, por ter incitado os apoiadores a invadir o Congresso dos Estados Unidos quando ele perdeu a eleição para o Biden. Tem outra relativa à tentativa de uma virada de mesa nas eleições da Georgia e também os documentos secretos e ultra-secretos que foram encontrados na mansão dele em Mar-a-Lago. Mas esses três processos só serão julgados depois da eleição. O Trump está aqui em Nova Iorque ainda, mas daqui a pouco viaja para a mansão dele em Mar-a-Lago, na Flórida, que deve agora acelerar o processo de campanha depois de ter sido obrigado a participar de todas as sessões aqui no Tribunal de Nova Iorque. Eduardo Barão, direto dos Estados Unidos. Barão, só para completar, você falava ontem que é muito difícil a chance do Trump ir para a cadeia, né? Por conta dessas condenações. É isso que eu acabei de falar, Pedro. Exatamente. É muito difícil ele ir para a cadeia. Você sabe muito bem disso, tem a tal da dosimetria, né? Que agora o juiz vai fazer. É aquela conta, né? Se ele tem antecedentes criminais. Não tem. A idade dele pesa, né? Mas, enfim... E tem a questão do serviço secreto também, né? Como aí no Brasil, ninguém sabe. É algo inédito, né? Como o serviço secreto cuidaria da segurança do Trump? Enfim, é muito difícil ele ser preso. Não é um crime hediondo. Ele não matou ninguém, não estuprou, não sequestrou ninguém. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Dia 11 de julho é a decisão que o juiz aqui, o juiz Merciano, o juiz do caso, vai anunciar. Ele pode, mesmo atrás das graves, Pedro concorrer à presidência dos Estados Unidos. Muito bem. Eduardo Barão conosco ao vivo, direto de Nova Iorque. Bom trabalho para você, Barão.